Você foi defender um ponto que é uma polêmica mundial, na verdade. Ana Paula Henkel, que participa da Jovem Pan como comentarista, além de ter sido uma esportista muito premiada, ela levantou um ponto que é de uma nadadora trans, que é essa aí que está na tela, Lia Thomas. Legal, obrigado, pessoal. Ela diz assim, Lia Thomas, atleta trans e a nova campeã de natação da Liga... É, né? A nova campeã da Liga Universitária dos Estados Unidos. É uma genética masculina que desclassificou meninas, bateu recordes e recebeu troféus no esporte feminino. Enfim, na esteira disso, você acabou defendendo o seu ponto de vista e está sendo vítima aí de um ativismo trans, né? Que, legitimamente, eles defendem o direito dos atletas trans, das pessoas trans, homens biológicos que se identificam como mulheres, mas você está defendendo o espaço das mulheres. Explica o caminho até chegar nessa confusão, doutora. É, na realidade, a gente percebe em que existe uma confusão de conceitos. O fato dos trans terem diversos problemas, diversos obstáculos, dentre eles o preconceito, e eu estou junto com os trans e com todas as pessoas para defender a dignidade da pessoa humana. É uma luta necessária, é uma luta primordial para que a gente tenha toda a inclusão das pessoas trans. Mas o que não se pode confundir é a igualdade com a equidade. Até por isso que nós temos categorias diferentes nos esportes femininos, masculinos, e dentro de um esporte mesmo, a gente tem categorias até por peso. Por exemplo, boxe, a gente tem várias categorias. Porque a igualdade sem a equidade, ela não existe. A gente tem que dar paridade de armas o mais próximo possível para que as pessoas possam, quando a gente fala em competição física e esporte, competir para ter as mesmas chances de atingir aquele resultado positivo, que é ganhar o campeonato da competição. E daí, quando a gente fala em atleta trans, que durante a vida toda foi constituído com o corpo biológico masculino, a pré-adolescência, a adolescência, não só os hormônios de testosterona, mas toda a estrutura óssea, pulmonar, cardiovascular, toda a estrutura biológica do homem é incomparavelmente mais forte fisicamente do que uma estrutura biológica da mulher. E quando aquele homem faz um processo de transição, se identifica, mulher, que é uma mulher trans, simplesmente tomar hormônios ou diminuir a modulação de hormônio. E a nossa grande campeã olímpica, Ana Paula, ela vem do vôlei, ela vem alertando há muitos anos. Acredito que há mais de quatro anos ela vem alertando sobre essa polêmica, que as pessoas parecem ter medo de falar o óbvio. E mesmo que a modulação prevista no Comitê Olímpico Internacional seja de 10 Nm barra L por mililitro de testosterona por litro de sangue, a gente sabe que uma mulher sem aditivos de testosterona, normalmente ela produz de 0,6 a 2,7 no máximo a testosterona. Então, mesmo modulando o do homem, que pode chegar a 30 até 10, a mulher trans já vai ter automaticamente quatro vezes mais testosterona que o homem. Isso já sai da competitividade. A gente parte do pressuposto que as mulheres biológicas, quando elas forem para um campeonato, elas já estarão competindo pelo segundo lugar. E a gente sabe muito bem que os melhores patrocínios, os melhores clubes, contratos de clubes, e a melhor divulgação deste atleta, dessa atleta, será de acordo com a sua melhor colocação, desempenho em campeonato. Então, gente, uma luta de anos em que as mulheres, elas buscam ocupar o seu lugar, principalmente nos esportes, mas retrocederá de uma forma, está retrocedendo de uma forma nefasta em que grupos barulhentos, histéricos, de pseudoativistas. Porque o ativista, ele tem que buscar direitos sem instruir outros. Então, quando buscam direitos, atropelando em outros conquistados, com muito sacrifício dentro de uma sociedade predominantemente machista, isso não é ativismo, isso é falso ativismo barulhento e que não irão calar, não irão calar, me calar como mulher. Eu, que luto diariamente, lutei muito para poder estar em um ambiente, em uma profissão predominantemente masculina, provar o meu valor, ser respeitada. Então, esses barulhos histéricos não irão me calar, estarei junto no coro como uma soldada, junto com a nossa grande campeã olímpica, Ana Paula do Vôlei, para combater essa injustiça. É, e tem um ponto também, doutora, que é inegável. Até que a pessoa se identifique mulher e comece a modular os hormônios, nada apaga a carga genética, como você falou. Homem, eu aprendi na escola lá, homem biológico XY, mulher XX. Você tem lá, então, toda aquela carga de testosterona trabalhando durante a vida toda da pessoa, até que ela comece a modular. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar a capacidade pulmonar, vai aumentar a capacidade cardíaca, como você bem diz também, densidade óssea. Eu acho que isso vai ficar muito patente quando uma mulher, mulher trans, um homem que se identificou como mulher, for, por exemplo, um esporte de contato, boxe, UFC. Aí, eu acho que vai ficar muito claro ali dentro de um ringue, ou de um octógono, a injustiça que isso acontece. Nesse ponto, você falou, você lutou muito para chegar onde você está. Você está, de fato, numa profissão, não machista em si, mas ocupada majoritariamente por homens. É só você rodar um pouquinho, você vai ver que, nas delegacias, tem muito mais homens do que mulheres. Muito embora essa proporcionalidade de gênero ocorra de maneira descomunal, muito menos mulheres, você ocupa a presidência do sindicato dos delegados. Então, você tem um bocado de homem que tem que ir falar com você. Você tem local de fala para defender o espaço das mulheres. Nesse ponto, como que você enxerga, doutora? Você acha que deveria ter uma categoria específica para os atletas trans, ou não? Simplesmente, eles não devem competir com as mulheres? Enfim, como que você, do ponto desportivo, enxerga que seria justo? É, não, de forma alguma. Todas as pessoas, elas devem ter direito a exercer as suas aptidões, as suas vocações, e não é de forma alguma, eu defendo que não poderíamos ter trans mulheres ou trans homens nos esportes. Não é isso. O que eu defendo é que não pode quebrar de forma tão desproporcional a paridade de armas numa competição, sabendo que o esporte, ele parte do pressuposto biológico. É a construção física, a potencialidade dos exercícios, a explosão, a construção, sim, da estrutura, tanto muscular como óssea, a impulsão que dará um melhor desempenho no esporte. Eu acho que aqueles que solucionam, aqueles que estudam, eles devem buscar uma solução mais complexa e aprofundada, uma melhor solução. Não assim, simplesmente, de acordo com todo esse barulho, toda essa histeria, achar uma solução mais rasa e tapar os olhos de acordo com a destruição dos direitos. E a gente vê situações muito bizarras em que atletas trans de MMA, trans mulher, em que participando de campeonatos, até ocasionaram o traumatismo crâniano na oponente. Então, são situações em que não temos como admitir que existe uma covardia desmedida quando a gente coloca atletas trans mulheres na competição com mulheres biológicas. o mesmo, nós não percebemos, um atleta trans, homem, quando participa de campeonatos, ele não chega próximo dos campeões e quebradores de recordes olímpicos ou de campeonatos. Muitas vezes, sim, participam os homens trans, mulheres biológicas, porém, num primeiro momento da etapa do campeonato, já são desclassificados por incompatibilidade técnica ali na execução do esporte. Então, a gente vê que muitas mulheres trans, quando antes, no seu sexo biológico de natureza, masculinos, eles eram atletas medíocres, não saíam de colocações medíocres, não atingindo, chegando muito longe de ganhar algum campeonato. O exemplo dessa nadadora, Lia, ela estava no ranking em 486, no ranking nacional, e no primeiro ano que ela começa a competir, ela quebra todos os recordes, inclusive, com uma distância ali na natação de até 7 segundos entre as oponentes. É uma convardia, não é essa a solução para solucionar o meio de justiça social que os trans sofrem. Essa inclusão não pode ser através da exclusão das mulheres no esporte. das notícias social e das notícias.